Opa, bom dia meu querido e minha querida, cafezinho quente, Deus cuida da gente Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência, estamos juntos sempre, não é? É, meu querido e minha querida, Nízia Trindade novamente colocou uma no seu devido lugar A Damares da Goiabeira, uma vergonha Nízia Trindade, ministra da Saúde, finíssima, fez política e está fazendo história Bota para nós aí para a gente ver, por favor Ou a senhora está sendo sabotada o tempo todo por sua equipe e às vezes eu acho que é isso mesmo A senhora é uma boa técnica, a senhora é uma grande profissional, a senhora é uma grande cientista Mas os erros da sua pasta, eles são gritantes Aí eu pergunto, a senhora está sendo sabotada dentro do ministério? A senhora tem controle realmente de tudo que está acontecendo ali, ministra? A senhora está confortável em continuar nesse cargo? A senhora é muito boa, não termina a sua história na condução dessa pasta se a senhora não estivesse se sentindo confortável Eu me sinto honrada por ocupar esse ministério Não há nenhuma hipótese de eu desistir desse trabalho Quem é responsável pela minha nomeação é o presidente da república, presidente Lula, que me convidou E sempre que estiver nessa posição estarei trabalhando pela missão maior do ministério Que é a defesa do SUS, é a defesa dos cidadãos brasileiros, da sua saúde, das suas famílias Com qualidade de vida, como nas várias estratégias que recuperamos E nas inovações que temos feito, como os programas que eu mencionei hoje aqui Quando eu falei para a senhora ter cuidado, olha a inteligência que a senhora tem Como eu gostaria de ter o cérebro da senhora Mas eu repito, a senhora pode estar sendo sabotada no ministério Senadora Damari, sempre estarei aberta ao diálogo E creio que essa casa se pauta por isso E o governo liderado pelo presidente Lula também Muito obrigada Tá bom Percebeu, meu querido? A fineza Porque os bolsonaristas A extrema direita Como que ela trabalha Principalmente no Congresso Nacional No Senado e na Câmara de Deputados Federais Eles trabalham provocando Os progressistas Provocando a esquerda Provocam ao tempo todo Você viu a resposta da Anísia? Não entrou na loucura Da Damaris De estar sendo sabotada em tudo aquilo Por fim, Damaris falou Aí, olha o tanto ser inteligente Eu queria ser inteligente como você É assim que tem que ser feito É na palavra É nos fatos Na narrativa Isso é política Nas ações Nas proposições Nos projetos de leis Nas audiências públicas Nas comissões Sem cair em provocação Pelo contrário De forma elevada Colocar esses fascistas Extremistas Nos seus devidos lugares E aproveitar A provocação Para virar o jogo E mostrar A sua postura O seu trabalho O seu projeto E o quanto eles são Frágeis Fracos E quem de fato E de verdade Eles defendem E quais são As suas causas Que hoje a gente sabe Que a causa Principal dos bolsonaristas É um novo golpe Não vou mentir Quem que não está vendo isso De novo? Tudo assim Só que o golpe Não é de fora para dentro O golpe é interna Corpores De dentro E para isso Eles precisam o que? Para dar o golpe Enfraquecer As barreiras As bases Tipo Glauber Sâmia Dentre tanto Outros deputados E senadores Randolph Rodrigues Combatentes Eles precisam Desqualificá-los Eles precisam Deslegitimá-los Para isso Eles são provocados Para cair Nas armadilhas Por que que eu estou Fazendo questão De pautar Essa situação Porque isso é muito grave Isso é uma estratégia Da extrema Direita Para desqualificar Deslegitimizar E descredibilizar Os deputados E senadores De esquerda Tanto que hoje O que está em alta Na internet hoje É o entreveiro Que teve De Glauber Braga E eu querendo ou não Eu gostando ou não E reitero Apoio Glauber Braga Nós temos que alertar Essa situação Porque isso é uma estratégia Fascista De desestabilização Dos parlamentares De esquerda E se entrar Nessa sanha Só quem tem a perder Somos nós E eles vão ganhar O caso Glauber Braga Glauber Braga Tem que tomar cuidado Então eles vão caçar ele Primeira situação Segunda situação Ele deu palco E palanquete Para Extrema Direita Fizeram já uma coletiva A gente está aqui Para falar sobre o caso De agressão Por parte do deputado Glauber A mim E também ao Colega de Movimento Brasil Livre Gabriel Costenaro Antes de falar Sobre o que aconteceu Comigo Eu queria que O Gabriel aqui Relatasse O que houve com ele O que ele veio fazer Na Câmara dos Deputados E o que ele estava fazendo Quando o deputado Glauber Braga Partiu para cima dele E expulsou ele Da Câmara dos Deputados Tá bom Não quero ver mais não Já deu O que vai acontecer Que esse Gabriel Já ganhou eleição Para vereador Oi Glauber Braga Quando entrou Nessa briga Empurrou o cara Até lá fora Esse Gabriel Do MBL Que não é nada A não ser um influenciador Digital Não sei se ele tem Um cargo lá Mas ele acabou De dar A eleição Para vereador Desse Patifaria aqui É isso que eles queriam Palco e palanquete Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Aguentar Certas situações Mas não vai ser Empurrando Não vai ser agridindo Não vai ser nada disso Que vai resolver Pelo contrário Vai dar exatamente Aquilo que eles querem Em extrema direita Palco e palanquete E mandato Porque se brincar Esse rapaz Vai ganhar as eleições Para vereador Por causa dessa situação Aqui André Você está falando Que Glauber Está errada Eu não vou passar Pano também não É isso que eles querem Porque é hoje Está a direita E a extrema direita Todinha Colocando o vídeo E falando Que a esquerda Que é violenta Que a esquerda Que é aquilo Que é isso E dá o cenário Perfeito Para que eles Assumam mais poder Que é o que? Se fazer de vítima De pobre Coitado Lascado Perseguido Pelos esquerdistas Doido E na política Não Não funciona assim É no debate É na palavra Que você derruba Que você acaba Com um Com o outro Desmente Expõe E muda Sou solidária A Glauber Braga Sou Admiro Demais O trabalho Dele Mas não dá Assim não dá Daqui a pouco Vai ser caçado E aí? Vai ser menos um Na luta Então a gente Tem que ter estratégia E tem que ser Mais inteligente Do que eles E não dá Aquilo que eles querem O que eles querem É isso Reitero Muito possivelmente Esse Gabriel Que eu não sei Nem de onde é Se brincar Já ganhou agora Para vereador Depois dessa pataguara Eu vou colocar O Glauber Braga Falando aqui Porque eu admiro O trabalho dele E eu entendo A sua revolta Mas reitero Não dá Para dar Esse tipo De Bala na agulha Para a extrema direita Porque senão Quem vai se lascar Ele E eles Vão eleger Alguns Em cima disso Aqui dentro Desse auditório Eu cumprimento A deputada Sâmia E as demais parlamentares Deputada Fernanda Todas e todos Que estão aqui Nessa mobilização Dentro desse auditório Tem uma força Robusta De quem se posicionou De quem não custeou O alambrado No enfrentamento Ao fascismo De plantão Sem Sem a ilusão De que a derrota Do fascismo Se dá exclusivamente Pela via eleitoral Mas sem desprezar A necessidade De derrotar Também eleitoralmente O fascista Que estava Na presidência Da república Mas a continuidade Da mobilização É que faz A diferença Para que o fascismo Seja definitivamente Enterrado E aí Meus camaradas Minhas companheiras Defender o pensamento Crítico Defender a educação Pública brasileira Defender a saúde Pública brasileira Não é uma opção Lateral É uma necessidade Histórica Porque é uma necessidade Do povo Por aquilo que é Representado na luta No trabalho diário De cada um E de cada uma de vocês E também Porque É fundamental Que essa luta Seja traduzida No aniquilamento Daqueles que querem Destruir os institutos Federais E as universidades Públicas brasileiras Os liberais E fascistas De plantão Dito isso Deputada Ana E demais parlamentares Que estão aqui Nessa mesa Eu quero dizer De toda a nossa Solidariedade Com cada um E com cada uma De vocês Técnicos Administrativos O conjunto Dos trabalhadores Das universidades Dos institutos Dos hospitais Que hoje Fazem uma mobilização Que é fundamental Na defesa Na defesa Na defesa Da pauta Política Que faz a diferença Na defesa Do serviço Público brasileiro Eu pediria a vocês Que parassem a mobilização E a greve Se Os neoliberais Do parlamento Parassem De solicitar Recurso Para os banqueiros Tá bom Aí a gente vê Como Glauber Braga Ele tem uma sensibilidade Política e social Importante Mas para que ele Faça uma luta De fato e de verdade Ele precisa De cargo E se ele continuar Indo para cima Ele vai ser caçado Isso não pode acontecer Glauber Calma Seja mais estratégico E não dê o palanquete Que eles querem Porque é isso Que eles querem Derrube eles Na dialética E isso você tem Na palavra Porque você sabe Que política É assim que funciona Meu lindo e minha linda Tá entrando na mira Da Polícia Federal Um novo nome Uma pessoa Que até então A gente ainda Não tinha ouvido Falar É o médico De Bolsonaro Ricardo Camarinha Por que André? O que que ocorre? Funcionários Da Apex Da Agência Brasileira De Promoção De Exportação E Investimentos Do Brasil Lá em Miami Essa agência Fica lá em Miami Só que ela é brasileira É o poder público O governo federal Que determina os cargos lá E tudo mais Funcionários de lá Estão sendo ouvidos Pela Polícia Federal aqui Pela investigação Que está acontecendo Em relação Ao desvio E apropriação E venda De joias De alto valor Da presidência Da república Que deveria ter sido Incluída No acervo Do patrimônio Do Estado brasileiro E foi ali Apropriada Pelo governo Bolsonaro Por Bolsonaro E foi feita Toda empreitada Para a venda Dessas joias Tanto por Mauro Cid Coronel Quanto o seu pai O general Lorena Cid E o que Que a Polícia Federal Está descobrindo Primeira situação Mauro Cid Era chefe Lá na Apex Em Miami Ele era Um dos chefes De lá E nos depoimentos Esses funcionários Que foram ouvidos Pela Polícia Federal Disseram que Mauro Cid Enquanto chefe Disse que tinha recebido Uma ordem Direta de Bolsonaro E que tinha Que contratar E colocar o médico Ricardo Camarinha Lá na Apex Como funcionário Da agência Brasileira De investimento De investimento De exportação De promoção Disso lá Em outros países Aí ele foi contratado Esse médico Foi contratado Com um salário De mais de 36 mil reais E houve essa movimentação Por parte de Mauro Cid Que era chefe Lá na Apex Por isso que os funcionários Disseram que não esqueceram Disso Só que tem um porém Os funcionários Falaram Para a Polícia Federal Que o médico Nunca Apareceu Para trabalhar Ou seja A suspeita É que esse médico Que foi colocado Na Apex Por Bolsonaro Usando ali A chefia De Mauro Cid Era E foi Foi, né Porque ele não está lá mais Foi Um funcionário Fantasma Da Apex Ganhando mais de 36 mil reais Para pensar agora Mauro Cid Era chefe Na Apex Aí Bolsonaro Deslocou Mauro Cid E trouxe Mauro Cid Para o Brasil Para Mauro Cid Ser o seu ajudante De ordens Aí Mauro Cid Vem para o Brasil Aí quem que Substituiu Mauro Cid Lá na Apex Em Miami Quem? O pai dele O general Lourena Cid E no campo Dessa investigação Que é o seguinte Está puxando uma pena Está trazendo Galinheiro inteiro De outros crimes E de outros personagens Cometendo outros crimes Envolvendo ali O governo Bolsonaro Tudo isso Originou Das joias Porque a polícia federal Também Está indo por uma linha De investigação Em que foi usada A agência brasileira De promoção De exportação E investimentos Do Brasil Lá em Miami É uma agência Uma empresa pública Foi usada Também Para vender Para negociar As joias Que não poderiam Principalmente Ter saído do Brasil Para ser vendida Lá fora Isso já sinaliza Que eles sabiam Da ilegalidade Que eles estavam Cometendo Levou lá para fora Escondido Levado como Muamba Tentando burlar E em muitas situações Burlou A alfândega A receita federal Que não conseguiu Pegar isso Detectar essas joias Para vender lá fora Porque Sabiam Que estavam fazendo Coisa errada Então, meu querido É aquilo que a gente Sempre fala Está puxando uma pena Está saindo Galinheiro todinho No governo Bolsonaro Não tem Corrupção Não tinha corrupção Não teve corrupção Fala lá Fala lá Deixa você ser besta Não tinha o quê? Investigação O que tinha Era sigilo Bolsonaro blindava Tudo Para ninguém Descobrir nada Mas o que tinha Era maracutaia Para tudo Contelado No governo Bolsonaro Isso aqui Pode esperar Isso aqui É só o início Do galinheiro Vai ter várias Situações envolvendo Não foi À toa Que Mauro Cid Era chefe de lá Foi transito Para o Brasil E foi então O pai dele Que assumiu o lugar Do filhote Da mamatinha Porque se você pensar Numa mamatinha É trabalhar Nessa Apex Lá nos Estados Unidos Na empresa Brasileira Que tem lá Viu meu lindo Melena Escreve aí Corrupto mesmo Corrupto Me chama de corrupto Corrupto mesmo Corrupto Propinagem Ó Favorecimento Ilegal É Muambage Corrupto mesmo Chupa a manga Aquela é doce Uma bicha dura Menino E corrupto mesmo Pronto e acabou E vai pra cadeia Vai pra cadeia Vai pra cadeia Responda 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 pelo que fez Assume o que fez Mas não É general Enfiando o rabo Entre as pernas É coronel Enfiando o rabo Entre as pernas E agora Vai ser o médico Enfiando o rabo Entre as pernas Bolsonaro Eu nem falo Bolsonaro já está Em caravana Lá na 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 paulista Que eu digo Agora na Atlântica Que eu digo No Rio de Janeiro Pra pedir perdão Pra pedir perdão Tal que não vai ter Né Sem anistia Bota aí Sem anistia E para de chorar Tem gadinho chorando aqui Para de chorar Senta e aprende Vou falar em aprender Foi aprovado No Senado Federal A PEC Que estabelece A questão A PEC de drogas Que ficou conhecida E estabelece Que não vai exigir Não vai existir Nenhuma quantidade Que vai ficar fora Da reprimenda estatal Em questão de drogas Nem a posse Para o uso Nada Foi aprovado Ontem No Senado Federal Essa PEC E vai agora Para a Câmara De Deputados Federais Eu quero que você preste Muita atenção No que eu vou dizer aqui Que eu aqui Eu não vou usar De proselitismo político Eu não vou usar De falsa retórica Para te enganar Não vou fazer nada disso Porque eu não tenho paciência Para isso E nem tempo O que é essa PEC? Primeiro Esse tipo de matéria Não devia estar Na Constituição Federal Primeira situação Não devia estar lá Porque não é matéria Para Constituição PEC PEC de droga Não é matéria De Constituição Federal Primeira situação E por que está lá, André? Porque eles fizeram Primeiro Para tentar afrontar O Supremo Tribunal Federal Segundo Para enganar A população É um dos maiores Enganos Penal Que nós já tivemos Nessa República Democrática Aqui É passar o mel Na boca do trouxa É, André? É O Congresso Nacional Fez isso, André? O Senado Federal fez Mas por que você está falando isso, André? Você é a favor de droga, então? Não tem nada a ver Uma coisa com a outra O problema, meu querido De tudo isso É que Isso para Tudo isso que eu estou falando Para vocês E vai continuar acontecendo Do mesmo jeito Essa PEC não vai mudar Nada No início Vai causar Uma certa bagunça Aonde, André? Aonde acontecem Os fatos sociais Na delegacia E no juiz Lá de primeira instância Que vai entrar Com recurso Para o Tribunal de Justiça Que vai entrar Com recurso especial Para o Superior Tribunal de Justiça Que vai entrar Com recurso extraordinário Para o Supremo Tribunal Federal E no frigir dos ovos Quem vai decidir É o Supremo Tribunal Federal Por que, André? Porque ficou do mesmo jeito Só colocar na Constituição Mas ficou do mesmo jeito Ou seja O preto E o pobre Pode continuar sendo preso Segundo o entendimento Do delegado Segundo o entendimento Do juiz Lá da vila Lá De que A quantidade de droga Que ele tem É para Tráfego E o rico Vai estar Com um quilo De maconha E vai falar Não 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 É para consumo É porque ele guarda Para usar Um ano todo Aí é para consumo Vai continuar Do mesmo jeito Não resolver nada Aí estão dando Essa Pseudo informação Que está resolvendo Alguma coisa Não resolveu nada Os conflitos sociais Continuarão Ocorrendo Na delegacia Que vai parar No juiz De primeira instância Que vai ter os recursos E que vai chegar No Supremo Tribunal Federal E o Supremo Tribunal Federal Que vai decidir Eles não resolveram nada Aí você fala assim Mas André Por que que o Congresso Nacional Não Não quis resolver isso? Por falta de coragem De tratar as pessoas De forma séria Colocando esse problema Como realmente ele é Não estou falando de tráfego Estou falando de uso É um problema social E de saúde E que tem que ser tratado E não vai ser a delegacia Que vai resolver Nem tampouco a cadeia Porque a cadeia Novamente eu vou repetir Vai ser só para preto E para pobre Não resolveram nada O cara lá gente Que estava num carro De milhões Matou Um trabalhador De Uber Matou Bateu na traseira E matou Um suspeito Que estava Que tinha ingerido álcool O cara nem preso foi Por que? Porque é rico E branco A mesma coisa vai continuar Acontecendo com essa situação Só que no Congresso Nacional Tem os conservadores Pseudos cristãos E cheio de bolsonaristas Que adoraram essa pauta E essa PEC Porque fizeram palanquete Para enganar as pessoas E para alimentar o gado E alimentar a bancada Reacionária conservadora Mas não resolveram O problema social Nenhum E bota na sua agenda Isso vai parar No Supremo Tribunal Federal E o Supremo Tribunal Federal Terá que fazer O que o Congresso Nacional Novamente não fez E o pior de tudo O grande engano Dentro da política criminal penal É essa PEC Um projeto de emenda Constituição Na Constituição Federal Que trata De política criminal Em relação a drogas Que é uma mentira Que é um engano Eu não estou aqui Para enganar ninguém Não tenho paciência Para isso Não sou política Para precisar fazer Vender uma ideia De mentira Para vocês Ah, André Vai resolver nada Essa vai piorar Não vai resolver nada E vai piorar Porque não resolve O pato social Pelo contrário Mascaram a situação Para satisfazer O público evangélico Satisfazer Os conservadores Que gostam De ser enganados Gostam de ser mentiros De toda essa situação Feche aí para mim Por favor O sol está batendo Eu não sei o que acontece Com esse trem O sol às vezes baixa O sol às vezes aumenta Aí o trem Vem aqui na minha cara Você entendeu, meu querido? Por isso que tem gente Que gosta do canal Porque eu não vou enganar Ninguém aqui E tem outra gente Que não gosta De jeito nenhum Por quê? Porque gosta de ser enganado É a maior mentira Essa PEC Ficou do mesmo jeito Que estava Não resolveu Nadar E o preto E o pobre Vai continuar Sendo encarcerado Com uma grama De maconha Enquanto o rico Vai estar com Meio quilo de maconha E não vai ser preso Bota o vídeo lá Do menino Eu não queria ouvir não Mas vamos ouvir Só para explicar Do porte e posse De substância ilícita Entorpecente Que são aquelas ditas Pela administração pública Como tais E faz a ressalva Da impossibilidade De privação Da liberdade Do porte para uso Ou seja O uso Para Rodrigo Pacheco É um constitucionalista Ele sabe de tudo isso Que eu te expliquei aqui Só que tem Tanto reacionário Tanto bolsonarista E conservador No Senado Federal Que ele precisou Travestir E colocar Essa mascarazinha Para fazer Polanquete E proselitismo político Para provar Essa PEC ridícula Aí ele vem falar aqui Que Essa aqui é a aprovação Dela final O discurso dele Aí ele vem falar Que de todo caso Está proibido O encarceramento Por uso De drogas Só que não resolveu O problema Quanto? Quantas gramas Que é para uso? Resolveu isso, André? Lá na PEC? Não, André? Mas era esse o problema, André? Porque não tem na lei Aí o pobre Coitado Lascado E negro Então É tudo preso Uma grama Não resolveu isso Não resolveu E o rico É solto com um quilo De maconha Não resolveu Não tem Na PEC Aí ele fala Não, mas está proibido O encarceramento De quem tiver Para o uso Mas não tem Mas não tem Quanto que é Para o uso Vai continuar O delegado E a polícia Arbitrando Quanto Aí vai chegar No judiciário A um juiz É petro É pobre Estava com Quanto Quanto que é Quanto que é O consumo Não tem Aí depois O Supremo Decide Acha ruim Porque vocês sabem Que já tem Uma ação No Supremo Tribunal Federal Que ele está Analisando isso Que tem cinco votos A três Para estabelecer Umas gramas Para uso Para a pessoa Não ser presa Independente Se ela é pobre Se ela é preta Aí fizeram A PEC Aqui Dizendo Que não Que nós Que temos Que resolver O problema Não é O Supremo Tribunal Federal Não resolveram Nada Eu fico revoltada Porque trabalham E manipulam As pessoas A partir da falta De conhecimento Alimentando Uma bolha Burra Tosca Conservadora Idiota Mas que tem Pau Que tem Voto E que tem Palanquete Em entidades Religiosas Inclusive Lá dentro Representantes Que sabe Bolsonaristas Conservadores Pseudo Conservadores Que muitos Estão ali Bebe, bebe, bebe E lá atrás Nos bastidores Cheirando E usando Não resolveram Nada E quem vai Resolver isso André O Supremo Tribunal Federal Aí quando O Supremo Tribunal Federal por resolver, é o ativismo judicial. É o ativismo judicial. É a burrice legislativa de manipulação das pessoas, que não resolveu nada com essa PEC. Sabe o que é nada? Não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar, ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar. Pode tirar, pode tirar. O uso medicinal é básico, né, gente? É básico do básico. O Supremo já tinha decidido. O uso medicinal tem que ter. E pronto, acabou. Isso é básico. Agora, isso é para jogar para a plateia e para alimentar gado. Uma vergonha. Coloca aí, meu querido. Senado, cria vergonha na cara. E vão se lascar. Por quê? O Supremo Tribunal Federal vai decidir. O que vai acontecer, Andréa? As ações judiciais continuarão, o problema na delegacia continuará, que vai para o judiciário, que vai chegar no Supremo. Eu acredito, inclusive, que o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal já vai entrar com a ação pertinente direto no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal vai julgar e vai decidir. Pronto, acabou. Se eles não tiveram coragem de fazer, o judiciário vai ter que fazer, porque os problemas sociais batem a porta do judiciário e o judiciário provocado é obrigado a dizer o direito ao caso concreto, conforme a Constituição Federal. E não adianta fazer PEC, Instituto de PEC, para tentar desafiar o Supremo. Não adianta patavina nenhuma que isso depoie contra os senadores e deputados que vai para uma mentira dessa, uma presepada, uma hipocrisia, um engodo desse. Reitero, para alimentar bolha conservadora, idiota, reacionária, que gosta de ser enganada. E aqui não tem isso não. Achou ruim? Pode ir embora. Está fazendo o que aqui? Agora, te dou um conselho. Senta e aprende, porque aqui eu não estou para te enganar, nem para passar pano, nem nessa pano de faria não. E quem gosta fica, quem não gosta já vai embora. Agora, quem gosta, curte, comenta, compartilhe e coloque assim, ó. Fora, fora essa proselitismo político, essa hipocrisia parlamentar. Fora! O que eu peço para você, meu querido? Sejamos resistência, de forma inteligente. Como? Aqui. Curte que o YouTube indica para mais pessoas. Compartilhe no seu WhatsApp e vão propagar informações sérias, sem enganação, sem mentira, sem loucura. E isso é muito importante nos dias de hoje. Onde o básico se tornou relevante, diante de tanta mentira, fake news, propagação de ódio, ataques, difamações e desinformações de toda monta. Então, curte, comenta e compartilha. Coloque assim, ó, sem anistia. Aqui não, jacaré. Do jeito que vai, volta. E quem gosta, fica. Quem não gosta, pode ir embora. Que não tem problema. Tem problema? Não tem problema, não. Pode ir embora. Não se dê por rogado. Se dê por convidado. Vai, 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 vai. Toca, 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 jacaré. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença. Essa sapiência, resistência, tamo junto sempre. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora e tá tudo bem, meu lindo, minha linda. E não se preocupe, não se preocupe. Nós estamos aqui. Senta e aprende. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau. 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 Obrigado.